Olá a você, sou o Rogério Pava 5 e esse vídeo é para falar para dois tipos de pessoas. Primeiro, para aqueles que acham que coronavírus não é tão sério e ainda não tomam suas devidas precauções e acham que o povo está exagerando demais o que os órgãos pertinentes de saúde têm sugerido para as pessoas. Eu peço a você, encarecidamente, passa um dia vendo as grandes mídias e lendo os jornais online. Faz isso por um dia para ver se você acorda e aí você vai se despertar para a situação e procura ver fotos de outros países do que é que tem acontecido lá. E para o segundo grupo que eu gostaria de falar, eu gostaria de dizer para você que é hora de desintoxicar das muitas informações que você tem assistido, das muitos, muitos vídeos, dos muitos repórteres que vocês têm visto. Por quê? Para algumas pessoas já tem começado a afetar o sono, grau de ansiedade, o medo intensivo tem começado a crescer nas pessoas. E a gente só está começando esse período de reclusão social, de ficar muito tempo em nossa casa e aí a gente precisa também desintoxicar e aproveitar esse período para favorecer outros sentimentos, tomando todas as medidas que são necessárias, mas a questão nossa psicológica a gente precisa estar fortalecido porque os dias de inverno vão ser longos, vamos passar longos dias se a situação não mudar e claro a gente está orando, intercedendo para que isso mude, mas se não mudar a gente vai precisar de forças interiores dentro de nós para se fortalecer. E aí minha sugestão para você é buscar ajuda espiritual, usar a Bíblia como um grande aliado seu. Por que eu digo isso? Na Bíblia a gente vai achar muita força, muito encorajamento. Por exemplo, você já deve ter ouvido falar sobre a história do povo de Israel, ficou lá no Egito e lá ele teve uma situação de praga em que o que o anjo do céu sugeriu ao povo foi fiquem nas suas casas, não saiam, meio semelhante ao que a gente está vivenciando hoje e falou que enquanto eles estivessem em casa naquela noite eles iam fazer algo muito especial, eles reuniam a família e comiam o Cordeiro Pascoal. Isso representa hoje para nós, representa se alimentar de Cristo, se fortalecer nele. Ou seja, enquanto você está com a sua família, que tal você aproveitar para se fortalecer de coisas boas, coisas espirituais de Cristo? Porque você precisa desenvolver nesse período paz, compreensão familiar, desenvolver alegria dentro da família, domínio próprio, paz, amor, que são frutos do Espírito. E a Bíblia é um livro muito, muito especial que pode ajudar muito vocês nisso. Procure fazer atividades com a família, ligar para idosos, todos os dias ligar para idosos, mandar boas mensagens para eles, já que a gente não pode abraçar e demonstrar carinho presencial, mas a gente pode demonstrar com palavras, fazer vídeos de encorajamento para as famílias, vídeos engraçados que alegrem também as pessoas com responsabilidade também, não desinformativos, mas com informações e nos ajudar mutuamente. Inclusive já tem alguns sites já disponíveis para as pessoas que estão precisando desse apoio emocional, tem um deles que eu vou deixar aqui embaixo da descrição, que é a chave da questão, e muitos outros. Se você conhecer também outros sites de ajuda espiritual, ajuda emocional, coloca aqui embaixo na descrição, a fim de a gente poder passar por meio dessa turbulência, dessa situação com paz e espírito, com Deus, e sair mais fortalecidos e um fortalecendo o outro. Um grande abraço para você e que Deus seja o quanto à casa. Um abraço. Tchau, tchau.